Os hábitos que fazemos todos os dias, eles podem trazer um grande impacto na nossa vida. Nesse vídeo, eu vou compartilhar hábitos matinais para aumentar sua intuição. Bem-vindo de volta ao canal! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Nádia e aqui eu compartilho insights para o despertar da consciência. Existem pessoas que naturalmente são mais intuitivas do que outras, mas é possível aumentar a sua intuição com paciência, um pouquinho de paciência e um pouquinho de disciplina. Mas e qual é a vantagem disso? É que quando nós temos uma intuição poderosa, nós estamos preparados para qualquer situação que a vida nos apresente. Porque uma coisa é verdade, a vida nos traz desafios, problemas a serem resolvidos, coisas que você planejou que muitas vezes saem de outra maneira, aliás, isso é bem comum. Então o que nós precisamos? Nós precisamos estar em contato com a nossa intuição, com a nossa essência, com esse lado nosso mais sábio, com a nossa sabedoria interior, para que, independentemente daquilo que a vida nos apresente, a gente consiga resolver os problemas, saber como agir e tomar decisões que são mais alinhadas com a nossa essência. Nesse vídeo eu vou compartilhar hábitos matinais para aumentar a sua intuição. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando acorda? Pegar o celular? Não, não é isso. Eu sugiro que a primeira coisa que você faça é analisar se você sonhou, é fazer uma análise de sonhos. Primeira coisa, você está ali abrindo o olhinho, assim, se você acordar no meio do sonho, se você lembrar do sonho, eu sugiro que você faça uma análise do sonho. Eu, inclusive, eu sugiro para os meus alunos sempre que tenha um caderno dos sonhos do lado da cama, tá? Então, assim, quando a gente, ó, esse horário ali de logo que a gente acorda é o melhor horário para fazer isso. Não dá para deixar esse hábito para fazer à tarde ou à noite, porque você já esqueceu do sonho. Então, o primeiro hábito é esse, fazer uma análise do sonho. Se você sonhou, é claro, né, pode ser que você não lembre dos sonhos, né? Às vezes, quando a gente começa a acordar, por exemplo, todos os dias no mesmo horário, é mais difícil lembrar do sonho. Mas, às vezes, a gente lembra. Mesmo eu que tenho essa rotina de acordar mais ou menos no mesmo horário, às vezes eu tenho sonhos e acordo no som, no meio do sonho, enfim. Então, o que eu sugiro que você faça quando você acordar, assim, e lembrar logo do sonho? Que você anote e que você se faça algumas perguntas, assim, como que você se sente ou como que você estava se sentindo durante o sonho? O que você precisa? O que aquele sonho veio te trazer? Normalmente, os sonhos nos trazem algum aprendizado sobre coisas que a gente precisa fazer? Ou eles nos mostram aspectos da nossa vida que nós estamos evitando ou fugindo? Então, se fazer esse tipo de pergunta, uma análise, assim, o que eu estou sentindo? O que eu preciso? Será que eu estou evitando alguma coisa? O que eu posso aprender com esse sonho? Esse tipo de pergunta, né? Silenciar um pouco e se perguntar isso vai te trazer muitas respostas. É claro que isso é uma prática. No começo pode ser estranho, principalmente se você não está acostumado a fazer esse tipo de análise, de se auto-observar, é uma jornada de autoconhecimento, mas os sonhos, eles são ferramentas importantíssimas para a gente acessar a intuição. Então, quando a gente aprende, e esse aprendizado é a partir da prática, a estar mais aberto para receber mensagens nos sonhos, podem vir muitas mensagens para você. Basta você se colocar nesse lugar de estar aberto e de fazer uma análise dos sonhos, quando você lembrar dos sonhos, logo que acordar. Uma prática importantíssima para a gente fazer é, e aqui são duas na verdade, respiração e meditação. A respiração, existem técnicas de respiração, inclusive, que são ótimas para aumentar a conexão com a intuição. E eu gosto muito de combinar as duas coisas, respiração e meditação, porque a respiração é a maneira mais rápida de ajustar a nossa emoção. Então, através da respiração você consegue se acalmar, se você está muito agitado, né? Se você é uma pessoa que já acorda com ansiedade, com um monte de coisa na cabeça, e tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, não sei o que. Respirar vai, principalmente se você respirar devagar, vai te ajudar a trazer a presença, se centrar para poder meditar. E se você é uma pessoa que acorda muito sonolenta, com muita preguiça de fazer as coisas, se você fizer uma respiração um pouquinho mais rápida, ela vai te ajudar a trazer mais energia. Você pode, inclusive, substituir até teu cafezinho por uma respiração rápida. Então, dependendo da pessoa, você pode testar diferentes tipos de respiração para ver o que se ajusta melhor para você. Mas, de forma geral, o que eu sugiro é que você combine respiração e meditação. Ah, Nadia, mas é que eu trabalho muito cedo, eu tenho que sair muito cedo de casa, eu preciso meditar de manhã? Olha, de manhã é um dos melhores horários para meditar. Se por acaso você não puder, aí você medita à noite, por exemplo. Mas, se você conseguir, eu sugiro fortemente que você medite de manhã. Começa, assim, com cinco minutos, dez minutos, que seja. É melhor do que nada. Nem que você tenha que acordar mais cedo. Eu sugiro isso. Tinha uma época, por exemplo, que eu começava a trabalhar às sete e meia da manhã. Eu trabalhava como professora, eu tinha que estar na sala de aula às sete e meia da manhã. E eu acordava às cinco e meia para fazer as minhas práticas. Então, assim, exige um pouco de disciplina, um pouco de esforço e de paciência? Sim, pode ser que sim, pode ser que você tenha que ajustar a tua rotina e os teus horários para isso. Mas é muito benéfico. Os resultados que você vai ter, se você conseguir incorporar uma prática de respiração, meditação de manhã, são incríveis. Porque você vai ter benefícios ao longo de todo o teu dia. Porque você começou o dia se priorizando. Você começou o dia fazendo uma coisa para você. Você começou o dia cuidando da tua saúde mental. Fazendo uma prática que várias pesquisas científicas já mostraram que ajuda a reduzir a ansiedade, melhora a depressão. Vários transtornos, até mentais, na prática da meditação ajuda. Então, ela é essencial para você aprender a ouvir a intuição também. Porque quando a gente fica mais calmo, porque a meditação te coloca num lugar de centramento. Nem de sonolência e nem de agitação. Você fica num lugar de centramento. E aí é muito mais fácil receber os insights. É receber isso que a nossa intuição quer nos dizer. O que a nossa sabedoria interna. O que a voz da nossa alma quer nos transmitir. Que é que a gente saiba. Meditar regularmente vai te ajudar a ficar mais calmo, mais centrado. E vai te ajudar a se conectar mais com a intuição. É porque muitas vezes a gente não escuta a intuição. Porque a nossa mente é muito agitada. Muita coisa para resolver. Então, a meditação diária é como se fosse uma faxina. Uma faxina na mente. É como se fosse tomar banho. Como se fosse escovar os dentes. Eu sugiro que você, ao máximo possível, você incorpore isso. E eu sempre digo, é melhor meditar cinco minutos do que nada. Se é isso que você tem, ou se é isso que você consegue. Começa com uma prática de cinco minutos. E aos pouquinhos, isso vai se tornando mais fácil para você. E aí você pode aumentar para uma prática mais longa. À medida que for ficando mais confortável. E que você for ficando mais calmo, mais tranquilo. E conseguir observar mais os seus pensamentos. Uma das coisas importantes que eu sinto que é fazer de manhã. Principalmente na primeira hora, depois que você acorda. É fazer um detox digital. O que é isso? É não pegar o celular. Uma das piores coisas que você pode fazer. Que vai te desconectar totalmente da intuição. Que vai te deixar um zumbi. Vamos dizer assim. É dormir com o celular do lado da cama. E pegar o celular para ficar, sei lá, rolando rede social na cama. Isso é péssimo. Se você tem esse hábito, já tira esse hábito da tua vida. Eu dormo com o celular longe. Ou com o celular no modo avião. E pelo menos essa primeira meia hora do teu dia. Não acesse a internet. Faça as coisas em silêncio. Se você puder, né? O que você for fazer. Se for a meditação. Se for para o café da manhã. Se for tomar banho. O que for. Sem acessar a internet. Pelo menos meia hora. Se puder. O máximo de tempo que você conseguir, na verdade. Quanto mais tempo, melhor. Eu, ultimamente, estou fazendo um detox digital. Eu tento fazer até as nove horas da manhã. E eu acordo cedo. Mas eu tento pelo menos até as nove horas da manhã. Exceto algum dia que eu tenha algum compromisso. Algum voo. Alguma coisa assim. Eu não pego o celular. Não acesso a internet. Não olho a rede social. Não olho o WhatsApp. Não olho nada. Eu faço mesmo um detox digital. E isso é muito bom. Ter esse início de manhã mais presente. Com mais silêncio. Você com você mesmo. Fazer as coisas ali. Com mais presença. Como eu falei. Se for preparar para amanhã. Prepara com presença. Vou tomar banho. Vou preparar com presença. Vou me arrumar. Vou me arrumar com presença. Não que você precise fazer isso de uma forma lenta. Mas fazer estando presente. Não ficar ali. Sempre olhando o celular. Porque isso te tira da presença. Uma das coisas que mais nos tira da presença. Inclusive. É ficar olhando o celular. O objetivo geral aqui. É você ter um espaço para você. Um tempo para você. Que você fique mais quietinho. Mais sozinho. Um tempo mais silencioso. Que não necessariamente você está parado. E aí. Você está criando um espaço na sua rotina. Para você. Acessar. De uma forma mais fácil. A sua intuição. E agora vem a dica. Mais preciosa de todos. Que é você fazer de manhã. Uma conexão com o seu coração. E você traçar a intenção do seu dia. E isso pode ser feito de uma maneira bem rápida. Se você é uma pessoa que você tem mais tempo de manhã. Aí eu sugiro que você faça tudo. Que eu falei nesse vídeo. Faz a respiração. Faz a meditação. E essa conexão com o coração. Mas digamos. E a análise dos sonhos. Se você lembra do sonho naquele dia. Mas digamos que não. Eu tenho que ir rápido. Eu não tenho tempo de fazer tudo isso. O que eu faço? Sugiro que mesmo na cama. Quando você acorde. Esses primeiros minutinhos. Você pode acordar e sentar na cama mesmo. Colocar a mão no coração. E se conectar com o teu coração. É respirar fundo algumas vezes ali. E se perguntar. Coração. Qual é a intenção para o dia de hoje? E se conecta com isso. Coloca essa. Uma intenção para o teu dia. É como. Faz uma pequena visualização. De como seria teu dia. Certa a vibe do dia. Isso é muito legal. Pode ser que no começo você não escute nada. Ou você não sinta nada. Mas é como você está abrindo. Um pequeno momento silencioso. Para ouvir. Se a tua intuição quer te falar alguma coisa. Isso assim. É um minuto. Não é uma prática muito rápida de fazer. Essa. Eu sugiro para todo mundo. Mesmo para quem tem uma vida agitada. Faça isso. Antes de. De fazer qualquer outra coisa. De começar a trabalhar. De pegar o celular. De começar a ter o dia mesmo. Fazer essa prática de conexão com o coração. E se conectar. Com você. Com a tua essência. E trazer a intenção para o teu dia. E se por acaso. Você está fazendo ali. A prática. Que você não escuta nada. Ah. Mas eu faço ali a conexão com o coração. E não vem nada. Então. Pode até usar a tua mente no começo. Para realmente trazer essa intenção. Que. A minha intenção. É que no dia de hoje. Eu esteja mais aberto. Mais aberta. Para ouvir minha intuição. Para ouvir minha sabedoria interna. Que a minha sabedoria interna. Me guie. No dia de hoje. Me traga os sinais. As sincronicidades. E que eu esteja presente. Para poder observar. Reconhecer esses sinais. As sincronicidades. E possa viver o dia de hoje. Guiado. Ou guiada. Pela minha essência. Você pode criar uma frasezinha. Que eu sou se humana. Para o teu dia. Trazer essa intenção. Isso é extremamente poderoso. Isso é extremamente simples. E rápido. Que eu sinto que é uma coisa. Que todo mundo pode fazer. É a mesma pessoa ali. Que tem uma vida muito agitada. Você pode fazer uma combinação. Dessas práticas. Que eu sugeri aqui. De acordo com o que fica melhor. Para você. E eu espero que assim. Você. É incorporando essas práticas. Com um pouquinho de paciência. Um pouquinho. E disciplina também. E você vai cada vez mais. Acessando. Aumentando. Desenvolvendo. A sua intuição. E se você quer viver. De forma mais alinhada. Com a sua essência. Eu tenho um convite. Para te fazer. Eu preparei uma aula. Gratuita. Sobre como. Conduzir a sua vida. Usando a intuição. Para participar. Basta você clicar. No link que eu vou deixar. Na descrição do vídeo. Mas se você não está. Nem inscrito no canal ainda. Inscreva-se. E ative as notificações. Para ser avisado. Dos próximos vídeos. O desejo do meu coração. É que mais insights. Cheguem até você. Tchau.